Música Hoje, dia 26 de fevereiro, dia de Santa Valburga, a grande abadeça. Santa Valburga foi uma das grandes evangelizadoras da Alemanha e exemplo de santidade para muitos. Santa Valburga nasceu no ano de 710. Era filha de São Ricardo, rei dos saxões do oeste. Santa Valburga tinha dois irmãos. O bispo Vilibaldo e o monge Vunibaldo. Durante uma peregrinação com seu pai, mãe e irmãos, aos lugares santos, Santa Valburga retirou-se numa abadia. E foi ali que descobriu a beleza do chamado de Deus, consagrando-se inteiramente ao Senhor. Seu pai veio a falecer durante a viagem de volta dessa peregrinação. Em 748, foi enviada por sua abadeça à Alemanha, junto com outras religiosas, para afundar e implantar mosteiros e escolas entre populações recém-convertidas. Na viagem, uma grande tempestade foi aplacada pelas preces de Valburga. Por ela, Deus já operava milagres. Naquele país foi recebida e apoiada pelo bispo Bonifácio, seu tio, que consolidava um grande trabalho de evangelização, auxiliado pelos sobrinhos missionários. Designou-se a sobrinha para a diocese de Eichstadt, onde Vunibaldo tinha construído um mosteiro em Rendengen, e tinha projeto para um feminino na mesma localidade. Ambos concluíram o novo mosteiro e Valburga eleita a abadeça. Após a morte do irmão, ela passou a dirigir os dois mosteiros, função que exerceu durante 17 anos. Nessa época, transpareceu a sua santidade nos exemplos de sua mortificação, bem como no seu amor ao silêncio e na sua devoção ao Senhor. As obras assistenciais executadas pelos seus religiosos fizeram destes mosteiros os mais famosos e procurados de toda a região. Valburga se entregou a Deus de tal forma que os prodígios aconteciam com frequência. Os mais citados são o de uma luz sobrenatural que envolveu sua cela enquanto rezava, presenciada por todas as outras religiosas, e o da cura da filha de um barão, depois de uma noite de orações a seu lado. Morreu no dia 25 de fevereiro de 779, e seu corpo foi enterrado no mosteiro de Hayden-In, onde permaneceu por 80 anos, mas, ao ser trasladado para a igreja de Ex-State, quando de sua canonização, em 893, o seu corpo foi encontrado ainda intacto. Além disso, das pedras do sepulcro brotava um fluido de aroma suave, como um óleo fino, fato que se repetiu sob o altar da igreja, onde o corpo foi colocado. Nesta mesma cerimônia, algumas relíquias da Santa foram enviadas para a França do Norte, onde o rei Carlos III, o Simples, havia construído no seu palácio de Atigny, uma igreja dedicada à Santa Valburga. O seu culto, em 25 de fevereiro, se espalhou rápido, porque o óleo continuou brotando. Atualmente é recolhido em concha de prata e guardado em garrafinhas, distribuídas para o mundo inteiro. Os devotos afirmam que opera milagres. Concedei-nos, ó Deus, a sabedoria e o amor que inspirastes a vossa filha, Santa Valburga, para que, seguindo o seu exemplo de fidelidade, nos dediquemos ao vosso serviço e vos agradecemos pela fé e pelas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Valburga, rogai por nós. Aplausos Aplausos Obrigado.